Por volta das nove e meia da noite, quase 100% das urnas já tinham sido apuradas. Em todo o Maranhão, Fernando Haddad somava um pouco mais de 74% dos votos. Jair Bolsonaro, em torno de 26%. Na avaliação da Justiça Eleitoral, a votação nesse segundo turno foi tranquila. O presidente do TRE, desembargador Ricardo do Alib, agradeceu a todos. De modo que fica aqui, novamente, meus sinceros agradecimentos. E ficamos aqui, todos nós, essa equipe valorosa que nos ajudou a responder ao que nos foi questionado por vocês. Muito obrigado. Alguns problemas foram registrados, mas nada que pudesse comprometer o resultado eleitoral. O resultado do nosso trabalho foi exitoso. Em todo o Maranhão foram registradas apenas 10 ocorrências, um número bem menor do que o primeiro turno. Entre as ocorrências mais graves, em Bacabal, foi detido o vereador Manuel Serafim Reis, com 6 mil reais, suspeito de compra de votos. Já em Coroatá, teve prisão por transporte ilegal de eleitores. Tivemos três TCOs em Vargem Grande, Santa Luzia, Alto Alegre do Pindaré, motivo, foto ou vídeo feito dentro das sessões. Tivemos dois TCOs em Pastos Bons, violação do sigilo do voto, e um BCO em Baral do Agrajaú, pelo mesmo motivo. Tivemos dois TCOs também em Codó e São Raimundo das Magabeiras, pelo descumprimento à portaria da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos um alto de prisão em flagrante em Coroatá, pelo transporte ilegal de eleitores. E tivemos a detenção de um vereador no município de Bacabal, portando 6 mil reais, que foi encaminhado para a Polícia Federal, para as providências cabidas. E antes da apuração terminar em todo o Brasil, Jair Bolsonaro já liderava com mais de 55% dos votos válidos. Em São Luís, eleitores começaram a celebrar na Avenida Beira Mar e terminaram a festa na litorânea. E em meio ao clima de comemorações, os eleitores falaram o que esperam do governo do presidente eleito, Bolsonaro. Queremos o poder na mão do povo, e não centralizado na mão de um único partido. Eu acreditei nas promessas dele, e eu sei que ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Eu acredito na mudança.